estou eu aqui quase pronta para dormir daí como eu e você já somos bem íntimas e não temos mais vergonha de ficar sem maquiagem de frente uma da outra eu vim aqui para contar para você os meus segredinhos os cremes que estou usando para dormir eu não sei se você já contei para você eu acabei de sair do outono já estou entrando no inverno aqui na islândia e agora é um momento muito especial para eu cuidar da minha pele eu compartilhei acho que tem duas semanas atrás você viu esse vídeo onde que eu falei desse produto que a vene me mandou que é um creme que ele clareia minha pele eu usei esse produto durante um mês aí depois que eu usei esse produto vem o próximo passo que eu gosto de fazer peelings né ou às vezes eu faço o peeling aquele co2 que eu já compartilhei aqui no canal também é um peeling mais abrasivo e às vezes também eu gosto de usar esse peeling dessa marca aqui essa caixinha que eu comprei agora nesse passeio que eu estava lá em Barcelona esse aqui me custou 36 euros e é um produto que dá para usar um mês deixa eu contar mais uma coisinha para vocês como funciona é o seguinte são três passos é esse sachezinho aqui esse aqui é o segundo e esse é o terceiro que eu acredito que vai ficar bem melhor a gente parar de falar na teoria e explicar a prática o que que você acha né isso então deixa eu já aprender meu cabelo que fica bem mais fácil para gente conversar o seguinte eu já lavei meu rosto com sabonete lavei bem lavadinho e agora é hora de tonificar a pele tem que estar bem limpa para fazer esse peeling em casa daí você me pergunta esse é um peeling caseiro não não é um peeling caseiro mas ele é um peeling que ele não é muito abrasivo e você pode sim usar em casa então você não se preocupa que não pele perigoso não e o primeiro passo desse processo é o seguinte você vai usar esse sachezinho aqui que dentro desse sachezinho tem essas toalhinhas umedecidas só que tem essas toalhinhas umedecidas aqui ela está umedecida com ácido então você tem que ter cuidado e o interessante é de você não aplicar isso em volta dos olhos e nem próximo muito aos lábios olha você vai passar no pescoço passa em volta dos olhos mas não aproxima muito aqui e você massagia toda a sua pele com esse lencinho umedecido traz para o pescoço e o colo é muito interessante você fazer esse pele quando você sai do verão e entra para o inverno sabe porque o sol que a gente toma no verão é muito prejudicial da pele eu por exemplo você sempre me vê de chapéu no verão outono inverno porque eu não tomo o sol no rosto de hipótese alguma e mesmo usando o chapéu eu uso um protetor solar número 70 para vocês verem como eu sou preocupada em proteger a minha pele olha você está observando olha passei na o próximo nariz e volta os olhos e volta os olhos e puxo em sentido a orelha e aqui no pescoço olha eu desço e aí você usa um lado e vai abrindo ele tá vendo olha aqui é um ácido tá eu não vou falar todos os ingredientes desses produtos porque você pode depois entrar no site procurar olha esse produto essa caixinha linha como eu falei eu comprei então se você vai perguntar onde você vai conseguir eu vou deixar aqui o link direito do nome do produto e você procura pela internet e uma outra coisa bem interessante dessa toalhinha aqui é o seguinte olha você também pode usar na palma da você pode usar nas suas mãos olha só você passa assim nas mãos para evitar aquelas manchas sabe essas manchas de idade que costuma dar na a gente então você pode usar assim aqui é por isso que as minhas mãos sempre são limpinhas assim olha porque eu sempre me preocupo com elas fazendo esse tipo de tratamento olha nessa caixinha aqui são quatro sachezinhos e esse tratamento é um tratamento para um mês você vai fazer esse filho uma vez por semana então durante um mês você vai fazer isso e vai se livrar de todas as manchas por isso que eu procuro sempre compartilhar com você os meus segredinhos de beleza agora vou esperar esse produto secar direitinho para a gente dar pra gente para o próximo passo só um segundinho depois que eu passei a toalhinha eu esperei assim uns dois minutos mais ou menos para que esse esse ácido que eu apliquei na minha pele pudesse secar todinho aí eu venho pelo próximo passo que eu vou passar esse creme aqui que ele se chama selen creme então é muito fácil você pega um pouquinho desse creme você vai passar por toda a sua face em cima dos lugares onde você aplicou esse ácido logo após que eu passei a toalhinha com ácido eu comecei a sentir a minha pele é tipo formigando assim ardendo achei a palavra é normal isso porque eu estou fazendo um peeling lembra esse peeling vai fazer com que descama minha pele então isso é normal olha só como está ficando vermelho o colo todo esse vermelhão aqui vai acontecer uma leve descamação lembre-se é um peeling caseiro um peeling que nós podemos usar em casa e para proteger os lábios eu vou usar um lip balm e eu vou escovar meus dentes e vou dormir porque eu preciso ficar com esse produto na pele de seis a oito horas então vamos fazer o o seguinte eu vou dormir agora amanhã cedo eu acordo ea gente volta a falar boa noite e até amanhã tá fica aí bom dia que bom que você acordou no mesmo horário que eu olha só eu acordei às sete horas da manhã daí eu fiquei enrolando um pouco na cama e agora são quase nove horas da manhã olha só como o tempo lá fora ainda está escuro vai ficar assim até meio dia uma hora daí o tempo clareia um pouquinho depois escurece de novo aí daqui uns dias vai ter mais neve vai ficar bem branquinho aí não fica tão escuro como tá agora voltando a falar nossa pele olha só como eu acordei está meio vermelhinho aqui também olha no pescoço está vermelho eu sinto um pouco ardendo daí eu vou tomar banho agora pra gente ver como vai ficar já já volto só um pouquinho tá tomei meu banho e minha pele está olha um pouco vermelha aqui também volta do nariz eu sinto assim bem ardendo ainda e ela está bem seca o que significa que logo mais ela vai começar a descamar essa descamação é bem leve eu e ela veio meu rosto com sabonete facial normal e como tônico eu vou usar essa água termal ah eu esqueci de falar pra você agora no começo do vídeo estava com meu aparelho por isso que eu estava falando meio soprão não leva mal aí não quando essa água que seca deixa eu te contar uma coisa eu tenho um outro segredinho que é o seguinte são essas ampolinhas aqui olha isso aqui faz milagre na pele e custa bem baratinho mesmo muitas pessoas usam por antes fazer uma maquiagem ou antes de de ir para uma festa ou para as noivas dá um efeito fantástico me conta aí se você quer saber mais sobre essas ampolas aqui eu vou adorar contar para você mas se esse vídeo tivesse alguns likes alguns comentários bacana eu venho aqui e conto para você deixa eu contar um pouquinho mais desse pilha para vocês esse pilha aqui ele é um anti-aging e é um pilha que você pode fazer em casa então ele não vai descamar sua pele muito ele não é muito abrasivo então ele vai descamar sua pele de leve ele vai ele vai eliminar pequenas rugas ele vai eliminar pequenas manchas ele vai deixar sua pele muito mais fresca e muito mais jovem isso com certeza porque não é a primeira vez que eu faço esse tipo de tratamento lembrando eu sei primeiro sachê depois se sele agora é o terceiro passo esse creme aqui se chama pós tratamento ele aqui que vai acalmar sua pele esse produto aqui ele vai hidratar sua pele e vai ajudar com que a descalmação seja segura ele vai ajudar com que sua pele fica mais hidratada e protegida uma coisa que eu não contei ontem eu tinha eu usei sim um creme em volta dos olhos antes de aplicar as toalhinhas umedecida com ácido isso ajuda com que proteja ainda mais essas áreas dos olhos os olhos terminei de aplicar o pós tratamento eu venho agora com uma proteção solar bem forte aí você falar mas aí não está fazendo sol mas eu uso protetor solar forte assim mesmo eu morro de medo de machucar minha pele então esse protetor solar vai usar no rosto no colo e nas mãos agora sim estou pronto para começar o dia vou passar um cc cream na pele e vou editar esse vídeo vou postar para você ah mas antes disso me faz saber que nos comentários se você gostou e também se você quer saber um pouco mais dos meus segredinhos de beleza eu tenho certeza que você vai amar essas apolinhas então já sabe né clique em gostei comenta compartilha esse vídeo ajuda a sua joaninha um beijo grande e até a próxima tchau da sua joaninha bom dia